Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e sempre! Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra que tocou no meu coração e eu creio que o Senhor vai falar também com você que está ouvindo este momento devocional aqui no canal Jucineide Braga. Seja muito bem-vindo, viu? Gente, olha só que coisa mais linda, como Deus ama a cada um de nós. E na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo, vou ler três versículos pra vocês, tá? É uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? O seu filho amado, o seu filho amado na fé. Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo e esse amor, ele é tão grande, gente, tão grande que é inexplicável, né? Maior que esse amor, somente o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E foi esse amor que Paulo expressa aqui nesses três versículos a seu filho amado Timóteo. E fala assim, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus, aceite isso hoje. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que que Paulo fala aqui? Ele reconhece que ele era blasfemo, todos nós conhecemos a história de Paulo, né? Ele era incrédulo, ele estava cego espiritualmente, ele foi uma pessoa que fez muita maldade. Era uma pessoa muito cruel, perseguia os cristãos. Mas um certo dia, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus teve um encontro com aquele homem que era mal, que perseguia o povo de Deus. E o chamou para a sua maravilhosa graça. Assim o Senhor faz com cada um de nós, assim ele fez comigo. Um dia, eu me encontrei com o Senhor. Um dia, eu reconheci que somente Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente em Jesus nós encontramos salvação. E é isso que Paulo explica aqui. E o que eu quero dizer para você? O que que eu quero que você reflita? Não importa a situação que você está. Cristo ama você da maneira que você é. Sabia disso? Às vezes a gente está em situações tão complicadas na vida, fazendo coisas erradas, que não é do agrado de Deus. E a gente pensa porque o inimigo ele coloca na nossa mente. Eu não sou digno. Você não é digna. Cristo não te ama. Cristo não vai te aceitar. Mentira do inimigo. Isso é uma mentira do inimigo. Cristo ama você. E ele quer transformar o teu viver. Assim como ele fez comigo. Assim como ele fez com Paulo. Assim como ele fez com milhões e milhões de pessoas. Que ao decorrer dos anos, têm reconhecido que somente o Senhor traz mudança de vida. Amém? 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 Tchau, tchau, tchau. Um cheiro da Ju. E assim como ele fez com o verdadeiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.